Música 24 de fevereiro de 2015 está no ar mais um TVU Notícias aqui pela TV Universitária. Segundo o maior mercado consumidor de ovos de Páscoa do mundo, o Brasil só perde para os Estados Unidos. O país, que tem tradição com a data, espera liderar o mercado neste ano na venda de chocolates industrializados e artesanais. Nesta fábrica de Uberlândia, a produção dos tradicionais ovos de Páscoa é de 60 toneladas, 15% a mais que no ano passado. Para dar conta de atender a demanda de clientes, o número de funcionários diretos permanece o mesmo, 350, mas os indiretos chegam a 1.500. De olho no mercado consumidor e na concorrência, a indústria aposta em novidades. Nós temos cinco lançamentos este ano e o que a gente conta mais é o zero açúcar, né, que isso aí conta todo mundo bem preocupado com saúde. O toffee bombom branco, o olho de soga branco, o ovo duo, né, que você vê metade branco e metade chocolate ao leite. Então nós estamos acreditando muito nesses lançamentos. Faltando pouco mais de um mês para a Páscoa, a fábrica já vendeu 70% dos lançamentos e de toda a produção de ovos de chocolate em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Apesar do momento econômico atual do país, a indústria tem boas expectativas com o período considerado o mais doce do ano. A produção nós tivemos 15% de aumento e nós estamos com 70% da Páscoa vendida. A gente tem que ser positivo, não adianta você ficar só chorando, né. Se você vier fazer a mesma coisa, o resultado vai ser a mesma coisa. Faz o diferente. Diferente da produção industrializada, feita em grande escala e com muitos funcionários, quem atua na fabricação artesanal, em média, tem poucas ajudantes para cumprir prazos definidos pelos clientes. Dribla a concorrência com criatividade e novas delícias. Ninho com ferreiro rochê, Nutella com ferreiro rochê inteiro, com Kinder Bueno, com sonho de valsa inteiro. Vou trabalhar com os meus sabores e agregar sabores de algumas outras indústrias de chocolate também. Apesar da alta do dólar, do aumento de 7,5% do chocolate importado, a empresária que atua há 14 anos na fabricação caseira de ovos de chocolate é otimista com relação à comercialização do doce este ano. A área de alimentos, as pessoas querem comer o melhor, elas estão mais exigentes. Tem um reflexozinho, mas quando chega na Páscoa, todo mundo quer um ovo de chocolate. Quem compartilha da mesma expectativa dos empresários do setor de fabricação de chocolates é quem vende a matéria-prima do doce. Nesta loja de produtos específicos para produção caseira, a procura por formas e papéis especiais já começou. De novidade, a gente tem as formas de silicone, estão chegando as formas novas, as folhas, o material de Páscoa já está chegando. E o pessoal aposta muito na metade do ovo, que é o chamado ovo de colher. Então, ao invés de você dar um ovo inteiro, você dá a metade do ovo. Luiz é estudante e decidiu investir na venda de ovos de Páscoa caseiro. Em busca de novidades, em materiais, ela já recebeu encomendas. Vou fazer ovos de Páscoa e bombons rechados. É uma renda extra. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2015 na Universidade Federal de Uberlândia. Ao todo, são mais de 1.600 vagas para todos os campi da UFO. Os interessados têm até o dia 9 de março para fazer a inscrição. Nesta escola de cursinho preparatório para vestibular, o corre-corre nos estudos para a prova da UFO já começou. Com as aulas, a estudante Débora aprendeu a estudar com mais organização e disciplina. E está com boas expectativas para fazer o processo seletivo da UFO para o curso de Psicologia. Estou bem confiante, apesar do medo que a gente tem, né? Mas eu espero que dê certo. Eu estou no cursinho faz um mês e está me ajudando bastante. Espero que dê certo. Bruna também está ansiosa com o vestibular da UFO. Para estar bem preparada, a jovem faz listas de exercícios e revisa os conteúdos que aprende todos os dias. Passar no curso de veterinária da UFO vai ser motivo de grande alegria para estudante. Vai ser muito bom, porque foi o que eu sempre quis, né? Eu já tenho dois irmãos que estão lá e que estão formando agora também. Então vai ser uma conquista. Há aproximadamente 40 anos, a Universidade Federal de Uberlândia tem a tradição de realizar vestibulares. Nesta edição do processo seletivo, a UFO deve oferecer mais de 1.600 vagas para todos os campi em Uberlândia, Patos de Minas e Tuiutaba e Monte Carmelo. O prazo das inscrições encerra no dia 9 de março. Quantos cursos, né? Quantas opções aproximadamente? Nós estamos oferecendo agora para ingresso no segundo semestre de 2015 1.601 vagas. Sendo que 801 são para candidatos para ampla concorrência e as outras destinadas a candidatos oriundos de escola pública. Para se inscrever no processo seletivo de segundo semestre da UFO é simples. Basta acessar a página www.ingresso.ufo.br Lá estão os editais, os conteúdos que devem ser cobrados e datas importantes, como os dias das provas e resultado final. O valor da inscrição é de 105 reais. A gente sempre recomenda que o candidato tenha acesso ao edital, porque ali fica tudo mais bem esclarecido para que ele possa participar do processo de maneira tranquila. Na página já estão o edital, o manual do candidato com o cronograma, com o número de vagas para cada uma das modalidades e muito importante o conteúdo programático, quer dizer, o que vai ser cobrado nas provas durante os processos seletivos. As provas da primeira fase devem ser aplicadas nos dias 18 e 19 de abril nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas e Tuiutaba, Monte Carmelo, Ribeirão Preto e Goiânia. O resultado dessa fase vai ser divulgado no dia 30 de abril. As provas da segunda fase devem ser aplicadas apenas nas cidades de Uberlândia, Tuiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas nos dias 9 e 10 de maio. O resultado final da classificação dos candidatos vai ser divulgado no dia 24 de julho de 2015. Mas, de acordo com este especialista em processos seletivos, até a data da prova chegar, o segredo do sucesso é a preparação do estudante. O aluno não pode contar com o fator sorte, isso não existe. Nem em primeira fase, que é de múltipla escolha, estatisticamente ele está fora. Então, ele tem que se preparar, fazer um bom curso, ver realmente o curso que ele quer, analisar a nota de corte, qual a modalidade que ele entra, saber as características da prova, no caso da UF, que é uma prova que tem as suas nuances aí. Então, ele tem que se preparar realmente, questão da prova de redação, o tempo. Então, na hora da prova, se o aluno sente que está bem preparado, o fator emocional já resolve muito. Então, ele precisa primeiro ter conteúdo e saber onde ele quer chegar, como chegar. Ele precisa de planejamento e treinamento. E veja agora como fica o tempo para esta quarta-feira. Em Uberlândia, predomínio de sol pela manhã. À tarde, previsão de chuva com trovoadas. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades de Minas Gerais. Possibilidade de chuva em Indianópolis pela manhã. À tarde e à noite, tempo estável. À mínima de 18 e à máxima de 29 graus. Tempo nublado em Monte Carmelo. À tarde e à noite, há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Chuva de curta duração em Unaí. À tarde, tempo nublado com pancadas de chuva. À mínima de 18 graus e à máxima de 29. Sol em João Pinheiro pela manhã. À tarde, tempo quente. À mínima prevista de 19 e à máxima de 29 graus. E daqui a pouquinho tem as vagas do mercado de trabalho. Não saia daí, a gente volta já.